Oi gente, tudo bem? Meu nome é Nayara Ribeiro, esse daqui é o meu canal onde eu falo bastante fotografia infantil de estúdio. Pra quem é novo aqui no canal, não me conhece ainda, que tem muita dica de cenário, feminino, tudo pro seu ensaio sair muito lindo. E pra quem não é também, fica aqui até o final que eu vou falar uma coisa muito, muito legal nesse vídeo. Já se inscreve no canal, gente, não esquece de já deixar o like, já deixa no começo pra não esquecer depois e bora pro vídeo. Bom, gente, o que eu vim falar hoje, né? Planeje o seu ensaio, porque é importante, primeiro de tudo, porque é importante você planejar o seu ensaio. Quando você, pra mim, tudo que é combinado não sai caro, né? Já dizia o ditado. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? É agendar o seu ensaio, anotar o dia, a hora, tudo certinho. Anotou o dia, horário do ensaio, tudo bonitinho, nananã? Primeira coisa, dá uma olhada na previsão do tempo. Se tiver muito frio, chega mais cedo no estúdio, liga o aquecedor. Se for um ensaio externo, tenta ver se a pessoa não se importa de estar frio, porque às vezes a gente usa umas roupinhas, né? Principalmente gestante, moçando a barriguinha, umas blusinhas mais aqui. E isso pode dar muito frio. Por exemplo, aqui hoje no estado de São Paulo, tem uma média de 10 graus. Gente, tá muito frio. Eu tô fazendo esse vídeo naquele fim de semana que nevou em gramado. Nevou, gente. Vocês têm noção do frio que tá? Então, assim, olha lá e fala, olha, esse dia que você quer fazer o ensaio vai tá 10 graus. Mas, daqui dois dias, já vai tá 20. Você prefere adiar o ensaio? Porque, gente, antes de adiar o ensaio, do que você fazer e ter um resultado ruim por conta do tempo, por exemplo. Então, a primeira coisa é essa. Você se atentar ao tempo, o jeito que ele vai tá. Se for em estúdio, chega mais cedo, liga o aquecedor, liga o jeito que você for aquecer o estúdio. Ou, se você não tiver um aquecedor, tenta remarcar pra um dia que estiver mais quentinho. Porque a pessoa, ela se sentindo bem dentro do seu estúdio, vai ser muito mais fácil pra ela se sentir em casa. E o ensaio sair muito melhor. Ensaio de criança, ensaio de adulto, do que seja. De criança, melhor ainda. Por quê? Criança sente frio, ela não sabe falar. Ela chora. A criança tá incomodada com alguma coisa, ela chora. Então, o seu ensaio vai sair, ó. Segunda coisa. Conheça a pessoa que você vai fotografar. Ah, e a gente só conversou pelo WhatsApp, tá? Beleza. Mas tenta puxar um assunto. Como assim? Ah, vai aproveitar da vida dela? Não, não vai aproveitar da vida dela. Mas você vai combinar o ensaio. Olha que cor que você gosta. Ou melhor, eu pergunto assim. Que cor que você não gostaria que tivesse de jeito nenhum no seu ensaio? Ai, Nayara, eu detesto verde. Então, eu já sei que verde é uma cor que eu não posso colocar no ensaio. Porque a gente pergunta que cor a pessoa gosta. A pessoa gosta de várias cores. Mas às vezes tem uma que ela não gosta. Tipo, eu. Eu não gosto de marrom. Então, assim. É um ensaio que eu não queria que tivesse coisas marrom. Eu gosto de algumas coisas de roupa marrom. Mas é uma outra. A maioria das coisas marrom, não gosto. Então, eu já sei que, por exemplo, bexiga não ia gostar de ter bexigas marrom no ensaio. Então, se você for... Você vai fazer ensaio esté. Você vai dar a roupa. Olha, eu tenho esse, esse, esse. Já faz um... Um albinho, um portfólio. De todos os vestidos que você tem. Manda pra cliente. Se você tiver muitos vestidos. Já manda assim primeiro. Que cor que você não gosta? Porque aí você elimina aqueles que ela não gosta. Só manda os disponíveis pra ela. Se for dentro do estúdio. Eu sempre pergunto pra mãe que cor que ela não gosta. Porque tem mãe que, por incrível que pareça, tem menina, mas não quer cor rosa. E aí, eu vou lá e monto um cenário, por exemplo, da bailarina. Que é rosa de cima até embaixo. A mãe vai chegar aqui, vai acabar fazendo, mas não vai gostar. Porque ela não gosta da cor rosa. Às vezes, ela vai achar bonitinho, porque é a filha dela e tal. Então, uma coisa muito importante é perguntar que cor a pessoa não gosta. Então, veja. Previsão do tempo e cores que a pessoa não gosta. Tente conhecer o cliente. Tente saber o que ele quer no ensaio. Combinado, não sai caro pra ninguém. Se você combinou que no ensaio vai ter bexiga rosa dourada, faz a bexiga rosa dourada. Entendeu? É o mínimo. Se você puder fazer além disso, muito legal. Mas se você não conseguir, faça exatamente o que foi combinado com a pessoa. Outra coisa muito importante que você tem que fazer planejando seu ensaio. Se for um ensaio em estúdio. Planejar o que você vai fazer de cenário. Se tiver dois ensaios na sequência, já deixar os dois cenários meio que no jeito. A outra pessoa que tá fotografando o primeiro, ela não precisa ver o cenário da segunda. Então, separa uma caixa. Os meus cenários são todos separados por caixas. Cada um dentro de uma caixa. Então, o que você faz? Por exemplo, vai fazer um de faixa de urina. Depois você vai fazer um de balão. Enche os balões. Faz o arco. Se você não tiver onde pôr, deixa no cantinho do estúdio. Quando a pessoa entrar, fala assim. Ai, esses balões aqui é do ensaio que eu vou ter depois. E aí eu já tava adiantando e tal. O pessoal geralmente não liga. Ninguém nunca ligou. Ou aí você faz o que? Acabou o primeiro, já joga na caixa. Guarda. E já começa a montar o segundo. Então, planejar o seu dia. Os ensaios que você tem no dia é muito importante. Marcou dois ensaios na praia. Né? Externo, no campo, onde vocês estiverem. Né? Numa praça. Se colocou um depois do outro. Eu odeio acelerar ensaio. É uma coisa que eu não faço. Mas, por exemplo, se eu marco dois ensaios no mesmo dia externo. Eu vou marcar um às 8 horas da manhã. E outro 10 e meia, 11 horas. Geralmente 11 horas. Porque nunca se sabe, gente. Se der uma dor de barriga na primeira gestante, no meio do ensaio, ela tem que parar? Não sei. E se ela cair? E se sujar a roupa? A gente vai ter que trocar a roupa. Então, tem esse tempo de troca de roupa. Então, vocês tem que colocar tudo isso. Não adianta fazer o ensaio correndo. Porque aí você não vai confessar o cliente. Tem um estúdio enorme aqui na minha cidade. E muita gente que vem aqui comigo e fala assim. Nossa, eu fui lá no estúdio tal e odiei. Porque ela falou que é 30 minutos de ensaio. A minha filha não sorriu. A gente saiu de lá. A pessoa faz as fotos correndo. A gente saiu de lá totalmente frustrada. Chateada. Porque ela não tem paciência pra nada. E aqui, gente. Eu sou a dona paciência. Sim. Com as crianças, eu sou a senhora da paciência. Então, isso é muito importante. Você planeja bem o horário dos ensaios. Se tiver mais que um no dia, planeje os dois ensaios. Vai ter um ensaio daqui cinco dias. A mãe pediu um tema que você não tem. Você tem cinco dias pra se virar. Não deixa pra fazer no dia do ensaio. Na parte da manhã, por exemplo. A mãe pediu galinha pintadinha. Você não tem condições de comprar o boneco? Acha uma gráfica. Acha um lugar. Acha alguém que tem uma impressora. Manda imprimir. Vai em casa de festa. Compre os displayzinhos. Compra as bexigas na cor do tema. Tenho certeza que a mãe vai ficar muito feliz. E você não vai ter a dor de cabeça de sair no dia e não achar nada. Porque já viu aquela coisa assim? Quando a gente tá procurando, a gente não acha. É mais ou menos isso. Então, gente, planejar um ensaio em estúdio ou externo é essencial pra dar tudo certo. De verdade, é essencial. Quando eu vou fotografar uma criança pela primeira vez, eu sempre pergunto pra mãe. Ai, me diz como é que ela é, assim. Só pra eu já ter uma ideia. Ela é muito agitada. Eu nunca pergunto se a criança é chorona, pelo amor de Deus. Eu pergunto se a criança é agitada. Se a criança gosta de mexer nas coisas. Porque aí eu tenho que ver o que eu vou pôr no cenário. Se a criança tem medo de bexiga, porque já aconteceu. Deu fazer uma parede de balões. Chega aqui e a criança ficou com medo. A gente teve que tirar, jogar no corredor a parede de balões. Fazer com fundo neutro. Aí, o ensaio saiu, gente. Vocês imaginam o trabalho que eu tive pra fazer uma parede de balões. Chega lá que a criança chorou. Ou seja, uma coisa que eu aprendi. Vai fazer um smash the cake. Pergunta se a criança não tem intolerância à lactose. Às vezes acontece. Já aconteceu comigo. A mãe não me avisou. Eu fiz tudo. Quando chegou aqui, ela falou. Ai, ele tem alergia a leite. Falei, e agora, né? Errada foi quem? Foi eu. Que não perguntei. Eu devia ter perguntado. Não perguntei, não perguntei. Então, são detalhes que fazem toda a diferença na hora do seu ensaio. E sempre, nunca deixe pra montar o cenário com o cliente aqui no estúdio. Por quê? Ele pode olhar, já tá tudo prontinho, né? Você já deixa ali tudo, só colocar no lugar pá. A pessoa pode olhar aqui e falar assim, nossa, faço assim até eu consigo montar um desse lá em casa. E não é bem desse jeito, né? A gente sabe que não é. Que existe todo um estudo por trás. A gente testa o cenário, destesta, testa com outra coisa, não gosta e faz de novo. E assim vai indo. Então, quando a mãe ver aquilo ali, eu prefiro que a mãe entre pela porta e já veja o ensaio prontinho pra ela, só pra criança. Porque geralmente a mãe já entra na expectativa de ver o cenário. Então, qualquer cenário que eu vou fazer aqui no estúdio, eu sempre deixo montado. Eu nunca deixo pra montar na frente do cliente, porque eu acho isso muito, muito chato. Eu acho muito incômodo. Parece que você tava esperando a pessoa chegar pra fazer. Parece assim, que você não se importou em se preocupar, sabe? Pra deixar tudo pronto. E outra, tempo é dinheiro, né? Quanto mais tempo a pessoa dentro do seu estúdio, menos tempo você tem pra fazer as outras coisas. Então, sem a pessoa no estúdio, você pode montar aquilo ali, ó, rapidinho e fazer o que você tem que fazer. Então, gente, planeje o ensaio de vocês. Anote aí na agenda, vê a previsão do tempo. Conheça o cliente que você tá fotografando. Deixe sempre cenário de gestante, as roupas da gestante, se for externo. Já deixa tudo separadinho, já leva bonitinho, sem amassar. Que isso faz muita diferença no trabalho de vocês, na pessoa gostar ou não. E voltar pra fazer foto com vocês. Gostou do conteúdo, gente? Já se inscreve, deixa o like. Um beijo, até a próxima. Não sei. Um beijo, tá? Obrigado.